Leandro Aguiar, o Chegado do Forró Vilmar Ferreira, divulgações, ocupícia por trocadinhos São três horas da manhã, eu não consigo dormir O meu sonho está cedo, quero ter você aqui São três horas da manhã, eu não consigo dormir O meu sonho está cedo, quero ter você aqui Vou levantar e vou sair, achar um bar aberto por aí Pra esquecer, eu vou beber Esta noite estou assim, sem sono Estou aceso, quero ter você aqui Comigo Amigo Eu não consigo dormir O meu sonho está cedo, quero ter você aqui Vou levantar e vou sair, achar um bar aberto por aí Pra esquecer, eu vou beber Esta noite estou assim, sem sono Estou aceso Estou aceso, quero ter você aqui Estou aceso, quero ter você aqui Comigo Comigo liked Quaco Eu não consigo dormir Eu tô am crossed Comigo Eu não consigo dormir Esta noite estou assim, sem sono ou ateso, quero ter você aqui comigo. Leandro Aguiar, o chegado do forró. Viobar Ferreira, de Lucas Rex, o potência do Tocadins. Meu violão, cheio de pó, jogado no corão, eu posso ouvir um fundo de chitão, que dói meu coração. O que levo, o que levo, o que levo. O que levo, o que levo, o que levo. O que levo, o que levo, o que levo. O que levo, o que levo, o que levo. Desculpa, carteira, ela saiu daqui, mudou de endereço, nunca mais abri. Até emagreci, e nunca mais saí, até emagreci. Alguém, outro rosto, não vai me ganhar. 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 O Bruno e o Chitão, me dói meu coração Por que levo, que levo Por que levo, que levo Olha, briguei com o carteiro Semana passada, ele trouxe aqui Seu nome escrito na conta de água Floreio, posso receber Por que levo, que levo Desculpa, carteira, ela saiu daqui Mudou de endereço, nunca mais eu vi Desculpa, carteira, ela saiu daqui Mudou de endereço, nunca mais eu vi Até emagreci E nunca mais saiu, até emagreci Alguém ou do rosto não vai me ganhar Sozinho em casa não vai melhorar Alguém ou do rosto não vai me ganhar Sozinho em casa não vai melhorar Se ela botar, meu violão vai dizer poeira Se ela botar, Bruno e Chitão vai cantar de cantar Se ela botar, meu violão vai dizer poeira Se ela botar, Bruno e Chitão vai cantar de cantar Pra nós dois Vilmar Ferreira Divulgações Opotência por Tocantins Vamos embora Por futebol e sofone Quem sabe dança, quem não sabe segura a criança Leandro Aguiar O chegado do forró Filmar Ferreira Divulgações Opotência por Tocantins E o forró já começou Tô de bobeira na quebrada Sou Leandro Aguiar Eu sou garoto de pegada E todo mundo tá chegando Vem pra dançar o meu forró A noite vai ser boa Eu faço o chão, levo alabó Depois da meia-noite Ninguém vai ficar parado O chão já começou Tá tudo liberado Depois da meia-noite Ninguém vai ficar parado O chão já começou E está tudo liberado É hoje, é hoje Que eu vou dançar forró Agarrado na morena Mas eu não vou ficar só É hoje, é hoje Que eu vou fazer zoeira Da sorte Agarradinha e se forró A noite vai ser boa É hoje, é hoje Que eu vou dançar forró Agarrado na morena Mas eu não vou ficar só É hoje, é hoje Que eu vou fazer zoeira Da sorte Agarradinha e se forró A noite vai ser boa Boa pisadinha E o forró já começou Tô de bobeira na quebrada Sou Leandro Aguiar Estou garoto de pegada E todo mundo tá chegando Me faz dançar o meu forró A noite vai ser boa Eu faço o chão, levo alabó Depois da meia-noite Ninguém vai ficar parado O show já começou Tá tudo me mirado Depois da meia-noite Ninguém vai ficar parado O show já começou Está tudo me mirado É hoje, é hoje Que eu vou dançar forró Agarrado na morena Mas eu não vou ficar só É hoje, é hoje Que eu vou fazer zoeira Da sorte Agarradinha e se forró A noite inteira É hoje, é hoje Que eu vou dançar forró Agarrado na morena Mas eu não vou ficar só É hoje, é hoje Que eu vou fazer zoeira Da sorte Agarradinha e se forró A noite inteira É hoje, é hoje Que eu vou dançar forró Agarrado na morena Mas eu não vou ficar só É hoje, é hoje Que eu vou fazer zoeira Da sorte Agarradinha e se forró A noite inteira É hoje, é hoje Que eu vou dançar forró Agarrado na morena Mas eu não vou ficar só É hoje, é hoje Que eu vou fazer zoeira Da sorte Agarradinha e se forró A noite inteira Vilmar Ferreira Divulgações O Potência Pro Tocantins Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Só tô virando o copo Leandro Aguiar O Chegado do Forró Vilmar Ferreira Divulgações O Potência Pro Tocantins É tá pra levantar Toma e a dança do friseiro Eu venho aqui No meio do desmantelos É tá pra levantar Toma e a dança do friseiro Eu venho aqui No meio do desmantelos Picanha tá no pote Cê beija tá gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de folga Picanha tá no pote Cê beija tá gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Só tô virando fogo, hoje eu tô de fogo Hoje eu tô de fogo, eu não tô nem aí Só tô virando fogo É tapa levantando a mulher dançando o friseiro Eu venho aqui no meio do desmonteiro É tapa levantando a mulher dançando o friseiro Eu venho aqui no meio do desmonteiro Picanha tá no pódio, cerveja tá gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de fogo Picanha tá no pódio, cerveja tá gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de fogo Hoje eu tô de fogo, hoje eu tô de fogo Eu não tô nem aí, só tô virando fogo Hoje eu tô de fogo, hoje eu tô de fogo Eu não tô nem aí, só tô virando fogo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí, só tô virando o copo Vilmar Ferreira, divulgações, oponência do Atocantins Vamos simbora, ei, peça a boca, vem ele, atenção ele, chega mais E a galera da Soligal, vem ele, quem sabe dança, quem não sabe segura a criança Leandro Aguiar, o Chegado do Forró Eu descobri que namorar é bom, vem cá solteiro É muito mais, tenho hora pra sair, mas não tenho pra voltar Posso dormir em qualquer lugar Eu descobri que namorar é bom, vem cá solteiro É muito mais, tenho hora pra sair, mas não tenho pra voltar Posso dormir em qualquer lugar Minha mãe falou, filho, quando for casar, procura a mulher certa pra te acertar Minha mãe falou, filho, quando for casar, procura a mulher certa pra te acertar Procura a mulher certa, mãe, é na balada, mas não encontro o copo e canto quase errada Vamos simbora, ei, ei Violar Ferreira, divulgações, opotência do Tocantins Eu descobri que namorar é bom, vem cá solteiro É muito mais, tenho hora pra sair, mas não tenho pra voltar Posso dormir em qualquer lugar Eu descobri que namorar é bom, vem cá solteiro É muito mais, tenho hora pra sair, mas não tenho pra voltar Posso dormir em qualquer lugar Minha mãe falou, filho, quando for casar, procura a mulher certa pra te acertar Minha mãe falou, filho, quando for casar Procura a mulher certa pra te acertar Procura a mulher certa, mãe, é na balada, mas não encontro o copo e canto quase errada Procura a mulher certa, mãe, é na balada, mas não encontro o copo e canto quase errada Procura a mulher certa, mãe, é na balada, procura a mulher certa, mãe, é na balada, mas não encontro o copo e canto quase errada Procura a mulher certa, mãe, é na balada, mas não encontro o copo e canto quase errada Pra estar morta, nem na balada, mas não encontro o copo e canto quase errada Procura a mulher certa, mãe, é na balada, mas não então tenho pra voltar Reina 3 a mulher certa, mãe, é na balada, mas não After the name of what I have been born Ehead, pois não estou além já быстро Vamos embora Pode chegar, pode chegar Pode chegar, pode chegar Leandro Aviar, o Chegado do Forró Ela tá dançando e o cifolho tá de olho Cuidado na cabeça do cifolho Cifolho era um cara delicado Pena que não pode ver mulher Cifolho era um cara delicado Pena que não pode ver mulher Ela tá dançando e o cifolho tá de olho Cuidado na cabeça do cifolho Ela tá dançando e o cifolho tá de olho Cuidado na cabeça do cifolho Se pollo era um cara delicado Pena que não pode ver mulher Se pollo era um cara delicado Pena que não pode ver mulher E ela tá dançando e o pipolho tá de hoje Cuidado com a cabeça do pipolho Cuidado com a cabeça do pipolho Ela tá dançando e o pipolho tá de hoje Cuidado com a cabeça do pipolho Ela tá dançando e o pipolho tá de hoje Cuidado com a cabeça do pipolho Leandro Aguiar O chegado do forró Escreve seu nome no fim do lugar Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vê No meu quadro a roupa tem a foto sul Fique imaginando você toda sua Só eu e você Sem você não tenho alegria Só pega escuro e toma beijão no dia Só quero você Fica que estou feito triste e aborto Fico parecendo cão sem dono Minha dona é você Mas você não percebe Finge que não vê Eu sou a flor da pele Eu nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabelle, numa boa Numa boa Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabelle, numa boa Numa boa Escreve seu nome no fim do lugar Basta o tempo todo sonhando acordado E você não vê No meu quadro a roupa tem a foto sua Fique imaginando você toda sua Só eu e você Sem você não tenho alegria Só pega escuridão, não pega a luz do dia Só quero você Fica que estou feito triste e aborto Fico parecendo cão sem dono Minha dona é você Mas você não percebe Desde que não vê Finge que não vê Estou a flor da pele Eu nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa Perdoa Vamos viver numa boa E essa pele não vê E essa pele não vê Numa boa Se você ama, perdoa E essa pele, perdoa Perdoa Vamos viver numa boa E essa pele não vê Numa boa Leandro Aguiar O Checado do Forró Vamos cima Tava na balada com meu parceiro Dudu Passou com uma novinha Ela ficou pra mim Dudu me perguntou E aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi a tu Tava na balada com meu parceiro Dudu Passou com uma novinha Ela ficou pra mim Dudu me perguntou E aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Me ensinou ter respeito Imagina uma novinha Gostadinha desse jeito Mamãe que é mamãe Me ensinou ter respeito Imagina uma novinha Gostadinha desse jeito Vixe que perninha Vixe que muda Eu tava olhando ela No meio do salão Vixe que perninha Vixe que muda Eu tava olhando ela No meio do salão Tava na balada com meu parceiro Dudu Passou com uma novinha Ela ficou pra mim Dudu me perguntou E aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Tava na balada com meu parceiro Dudu Passou com uma novinha Ela ficou pra mim Dudu me perguntou E aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Me ensinou ter respeito Imagina uma novinha Gostadinha desse jeito Mamãe que é mamãe Me ensinou ter respeito Imagina uma novinha Eu tava sozinha desse jeito Vixe que perninha Vixe que mudão Eu tava olhando ela No meio do salão Vixe que perninha Vixe que mudão Eu tava olhando ela No meio do salão Vixe que perninha Vixe que mudão Eu tava olhando ela No meio do salão Vixe que perninha Vixe que mudão Eu tava olhando ela No meio do salão Vixe que perninha Vixe que mudão Eu tava olhando ela No meio do salão Vixe que perninha Vixe que mudão Eu tava olhando ela No meio do salão Leandro Aguiar, o chegado do forró Tô de coração ferido, já nem sei mais quem sou eu O amor fez tanta falta, a saudade me bateu Eu tô um lixo, eu tô jogado, olha só no rosto meu A saudade vem dizendo, quero encontrar meu ser Volta pra mim, e vem, vem de perto minha vida Eu já nem sei, o que fazer das noites mal dormidas Eu tô de coração ferido, já nem sei mais quem sou eu O amor fez tanta falta, a saudade me bateu Eu tô um lixo, eu tô jogado, olha só no rosto meu A saudade vem dizendo, quero encontrar meu ser Volta pra mim, e vem, vem de perto minha vida Eu já nem sei, o que fazer das noites mal dormidas Volta pra mim, e vem, vem de perto minha vida Eu já nem sei, o que fazer das noites mal dormidas Eu já nem sei, o que fazer das noites mal dormidas Eu já nem sei, o que fazer das noites não Eu já nem sei, o que fazer das noites mal dormidas E vem, vem de perto minha vida Eu já não sei, o que fazer das noites mal dormidas Leandro Aguiar, o chegado do forró Pode chegar, pode chegar, pode chegar Vou tocar meu forró Pra você dançar o show, levanta a pó Meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar meu forró Pra você dançar o show, levanta a pó Meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco meu forró, é pra ninguém ficar parado Quero ver você dançar esse novo suingado Pode dar pro meu forró, é pra ninguém ficar parado Quero ver você dançar esse novo suingado Dança morena, dança lourinha Quero ver você dançar o forró na pesadinha Dança morena, dança lourinha Quero ver você dançar o forró na pesadinha Vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco meu forró é pra ninguém ficar parado Quero ver você dançar, eu se novo swingado Quando eu toco meu forró é pra ninguém ficar parado Quero ver você dançar, eu se novo swingado Dança morena, dança lourinha Quero ver você dançar o forró na pisadinha Dança morena, dança lourinha Quero ver você dançar o forró na pisadinha Vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Meu forró, vou tocar Dança, dança sem parar Vamos cima! Leandro Aguiar, o chegado do forró Vamos cima! Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dessa farra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dessa farra beijando Hoje mato meu desejo Também mato desejo dela E foi a noite toda assim Ela agarrou em mim Porra pra ser bom Tem que ter raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Ela tá porra beijando E foi a noite toda assim Ela agarrou em mim Porra pra ser bom Tem que ter raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Ela tá porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dessa farra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dessa farra beijando Hoje mato meu desejo E também mato desejo dela E foi a noite toda assim Ela agarrou em mim Porra pra ser bom Tem que ter raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Ela tá porra beijando Ela tá porra beijando E foi a noite toda assim Ela agarrou em mim Porra pra ser bom Tem que ter raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Ela tá porra beijando E foi a noite toda assim Ela agarrou em mim Ela agarrou em mim Porra pra ser bom Tem que ter raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Ela tá porra beijando E foi a noite toda assim Ela agarrou em mim Porra pra ser bom Tem que ter raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Ela tá porra beijando Eu garanto